Estamos na Avenida C, esquina da Rua G. O problema aqui é que não só por conta da chuva, se fosse só por isso até que se entenderia, porque precisaria apenas esperar que o tempo de chuva passasse para poder corrigir, mas não é. O problema aqui é maior. Repara o tamanho do buraco, estou aqui ao lado do Memésio, Augusto. Olha o tamanho do buraco que se fez aqui no meio da Avenida C, aqui no setor Couto Magalhães. Olha a situação. E a gente descobriu aqui, né, Memésio, que esse problema aqui, ele nasce por causa desse outro problema, Marcelo. Eu queria que você mostrasse aí. Essa água escorre o tempo inteiro aqui e por conta disso, há cerca de três meses, se formou essa cratera aqui, né, Memésio? Você acredita que realmente essa água servida que vem diariamente aí tem que colaborar? Olha, justamente, a gente aqui que tem uma oficina na frente aqui, a gente passa o mouse bocado. Agora há pouco você viu o sujo que levou aqui, né? O carro dizia para lá, tem as motos, não pode colocar na calçada, que é um crime, né? E vejamos, esse buraco aqui tem mais ou menos três meses que está assim, e vem só crescendo devido à chuva. Mas o problema real é essa água que você mesmo falou, que desce ali de cima de umas casas e uma escola particular. A água servida vai descendo na rua e foi se criando buraco aqui. E automaticamente com a chuva vai crescendo. Você já reclamou? Já reclamamos, tá? E o pessoal não veio aqui, liguei na Secretaria de Obras lá, Infraestrutura, não deram moral, vi o pessoal na rua lá embaixo, lá fazendo serviço, alertei também, e nada foi feito para resolver o problema. A situação aqui é realmente difícil, o buraco está aumentando a cada dia, a gente percebe que já toma praticamente toda a avenida, né? A água servida continua descendo para dentro do buraco, você vê que já há algum tempo não chove, há mais de 24 horas não chove, mas o buraco continua cheio de lama aqui dentro. E não é só esse o problema não, na Vila Ribeiro também tem bronca do povo. Aqui na Vila Ribeiro, olha, bem próximo à igreja, uma praça e olha onde o carro tem que passar, tá observando aí? O carro tem que passar sobre a calçada, colocando em risco a vida das pessoas por causa desse buraco gigantesco que se formou aqui na rua Botear. A situação é complicada e os moradores pedem uma providência urgente. O buraco aqui é diferente da situação lá do setor Couto Magalhães, que parece ter sido gerado após as chuvas, principalmente desse período, né? Então, Silval, situação difícil aqui para quem precisa passar e o risco de quem está na praça? Quem passa aqui, as crianças estão brincando na praça, os carros passam por cima, quando enche isso aqui vira uma lagoa aqui, naquela outra rua lá também, ó. Quer dizer, quando chove fica pior ainda? Quando chove não, quando chove é que aparece mesmo o problema aqui, ó. Pelo buraco a gente vê que não é coisa nova não. Quer dizer, quem precisa vir na igreja, quem precisa passar aqui, tem que passar? O pessoal na igreja aí é a maior bagunça da água. Aí a prefeitura cobrando imposto do pessoal, né, retendo dinheiro dos funcionários, das pessoas que trabalham. E ela tem que também cuidar com a obrigação dela de fazer o serviço dela, porque aqui tem muito político em Araguaína que está vendo isso aqui e se faz de bobo. Ô, Lourivan, que situação aqui no bairro, né? Vila Ribeiro precisa urgentemente de uma olhada do poder público, né? Ah, sim, o que a gente vê aqui é a situação de abandono, né? Há uns dois anos atrás passou um vereador distribuindo uns panfletos aqui, dizendo que saiu uma verba de R$ 56 mil para a reforma da quadra, né? Eu falei para ele que isso não ia acontecer. Realmente, o que você está vendo aí, né? Não teve reforma, não teve nada. Quando chove molha mais dentro do que fora, né? É o que você pode ver aí. E com relação à praça, foi começada uma obra aqui em 2011, né? Essa praça aqui foi iniciada a obra dela em 2011, nós estamos em 2022, já tem 11 anos, né? E até hoje nunca foi concluída. Você pode ver que os brinquedos que foram colocados aí, os equipamentos estão se deteriorando. E a lama também lá no meio. A lama no meio aí, tudo, né? Iluminação, nunca teve iluminação, né? Até hoje, quando deu seis e meia da tarde, aí quem estiver brincando, as crianças que estiver brincando, as pessoas que estiver por aí têm que ir embora, porque não tem iluminação. Então, a situação é essa. Você pode ver que nem banco não tem, né? Tem dois bancos que foram colocados nessa praça toda. Então, a situação que a gente vê é de abandono, né? Eles inauguram obras aí em tudo quanto é lugar na cidade, como teve aí no aniversário da cidade, né? Obra para tudo quanto é lado, mas aqui, uma das que foi começada primeiro, nunca foi terminada, né? E é nos bairros onde está a maioria das pessoas, né? Onde está a maioria das pessoas, os bairros mais antigos de Araguaína, não sei se por que são os mais afastados, né? Não tem tanta visibilidade e a gente fica aí, abandonado, né? Situação complicada, você pode observar ali no meio da praça, muita lama por conta do período de chuvas aqui. E bem ao lado, de um lado a igreja, do outro aqui a quadra. Olha a situação que está a quadra, tudo aberto, abandonado, crianças entram, saem a hora que quer, sem iluminação noturna, a situação realmente é muito complicada aqui na Vila Ribeiro. Com a palavra, a Prefeitura de Araguaína.